Se você acompanha meu canal, com certeza você conhece a marca de fone de ouvido, a KZ. A KZ é uma marca conhecida por trazer fones de ouvido com tecnologia de ponta e preço bem atrativo. O que você não sabe é que essa marca é um braço de uma outra marca. Sim, estamos falando da marca KZ. Já ouviu falar? E hoje eu vou falar um pouco para você sobre essa marca que está no mercado há muitos anos, que só veio ser conhecida há pouco tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações também. Vem comigo! Hoje a KZ é muito conhecida por investir tecnologia e tempo em armaduras balanceadas. Mas o que você não sabia, e nem eu inclusive, é que a KKZ, a empresa que deu origem a KZ, surgiu com a proposta de entregar fones de ouvido de alto desempenho com drives dinâmicos. E de fato ela foi muito famosa na China, porque ela é da China, e conseguiu fazer isso se tornar realidade. Se você não sabe o que é um drive dinâmico, uma armadura balanceada, vai atrás. Porque nós já falamos aqui a diferença de qualidade de som, e o que a KKZ foca, focava e foca até hoje, é a questão de trazer um som menos metalizado, um som com mais grave mesmo. Eles tentam trazer o bass ali no pé do seu ouvido, para dar aquele som bem gordo, bem gostoso de ouvir. Mas em 2005 eles resolveram se dividir, e criaram a KZ, trazendo uma proposta de fones híbridos. Por isso que você vê muito nos fones de ouvido da KZ, a questão de híbrido, onde ele tem os drives dinâmicos e as armaduras balanceadas. Na minha opinião, para o meu ouvido e o tipo de música que eu gosto de escutar, o drive dinâmico traz um som realmente mais gostoso. Os graves que o drive dinâmico entrega são melhores. Na minha opinião, tá? Cada um tem um ouvido, gosta de um estilo de música diferente, pra mim funciona melhor. Ainda não testei, estou a trazer fones de ouvido da KZ, e falo pra vocês que é bem mais barato do que os fones da KZ. Outra diferença também é que a KZ trazia fones de ouvido em plástico. E essa empresa nova, esse braço, a KZ, começou a desenvolver fones de ouvido Bluetooth, com liga de zinco, com híbrido, com armadura balanceada e drivers dinâmicos. Se você acha que a empresa KZ tá parada, eles meio que se uniram a KZ, e a produção mensal de fones dessa empresa é de cerca de 100 mil pares de fones mensais. Justamente isso. E é considerada uma das melhores marcas de fone do mundo. Fato é também que a empresa não para. Você acaba de comprar um fone de ouvido e eles estão lançando outro. E eles já tem promessa que em 2020 estão lançando tecnologias novas e fones novos com qualidade totalmente diferente, tá? O que será que tem por vir? Ainda não sei, espero que venha coisa boa. Eu conheço a qualidade dos fones de ouvido da KZ, a KZ ainda não, vou comprar, vou trazer aqui um modelo, que é o top de linha deles para a gente fazer o teste aqui no canal e ver se compensa, que tá muito barato. É um fone que, perto dos outros que eles têm lançado, com drivers dinâmicos e armaduras balanceadas, tá muito barato, até porque eles só têm os drivers dinâmicos. E, geralmente, é um driver dinâmico por fone, tá? Tava achando que a KZ era uma cópia da KZ? Parece, né? Porque eles têm uns fones muito baratos. Você até questiona se realmente é uma empresa ligada a outra ou é uma cópia. De fato, parece mesmo, né? E você olha ali, não sei, é um design meio diferente. Porém, a KZ é uma derivada da KZ, né? Isso é interessante, porque é a história de evolução de uma empresa. E é legal participar disso e conseguir ter esses produtos, porque a gente vai acompanhando essa evolução. O bacana é que até hoje eles estão lançando esses fones, porque pessoas são diferentes e têm gostos diferentes. Então, se você tá na dúvida, pode comprar, assina embaixo. Pela questão da marca, não sei se o fone é o que promete. Vou trazer pro canal pra gente poder ter o que falar, beleza? Falo de novo pra você, se inscreve no canal aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais tipo um vlog, conversando, falando sobre, escreve aí embaixo aí. Se você tem alguma dúvida, algum produto que você quer que eu fale aqui, alguma marca, vamos conversar. Eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês aí. E bora lá, clica nesse vídeo aí. Segue a gente lá no Instagram também. Sempre coloco vídeo novo lá, coloco foto do que tá chegando também. É muito importante que vocês estejam antenados com a gente. E lembrando que vai ter sorteio, tá? Vou sortear algum brinde ainda aqui, não sei. Vou dar uma olhada aqui no que eu posso fazer. E ajuda a gente. Compartilha esse vídeo. E logo, logo eu tô colocando as regras desse sorteio aí, beleza? Abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.